Homens que você deve fugir correndo. Vou te passar nesse vídeo 5 contatinhos que são verdadeiros contatinhos lixos, boy lixos, e que você deve evitar a todo custo. E mais do que evitar, saber identificar quem são eles. Eu sou o Italo Ventura, especialista em relacionamentos, e eu ajudo você a quebrar o código dos homens e conquistar um relacionamento de altíssimo valor no relacionamento dos seus termos. 5 contatinhos que você deve fugir. São verdadeiros boy lixos. Talvez você já esteja se relacionando com ele. Talvez eles estejam aqui, você esteja conversando com esse cara. Eu vou te mostrar como identificar eles agora. O primeiro contatinho é esse aqui. É o boy IML, é o contatinho IML, é o homem IML. Sabe qual que é o homem IML? O homem IML, anota aí. IML é o homem que só demonstra interesse por você se você mostrar uma parte do corpo. Ele só vai curtir a foto que você mostra a parte do corpo. Ou então ele está o tempo todo, me manda uma foto de agora, me manda uma foto sua, não tem uma foto mais assim, não tem uma foto de biquíni, me manda uma foto de biquíni. Esse é o boy IML. Por que os homens são assim? Na verdade todos os homens se excitam com imagens. O fraco dos homens são as imagens e o fraco de vocês mulheres são as palavras. Homens se excitam por imagem por uma questão evolutiva. Então ele fica olhando lá e o bicho que só quer reproduzir e sobreviver, por isso uma questão evolutiva, simplesmente animal, ele faz isso porque ele quer se reproduzir. Então ele fica olhando, olhando, olhando aquilo, excitado, 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 excitado. Então quem está mandando essa mensagem não é um homem de verdade, quem está mandando essa mensagem é um bicho, um animal que quer ver mais pele, que quer ficar excitado, que quer ficar doido dentro da roupa. Não mande foto para ele, não alimente esse bicho. Instiga esse bicho, instiga esse bicho. Faz ele imaginar. Esse é o contatinho IML. Inclusive nesse canal tem um vídeo assim, como fazer o nude perfeito. Vou botar aqui, ó, bum. Depois você assiste como fazer o nude perfeito. E não precisa mandar foto, tá? Louco. E o segundo cara que você deve fugir é o homem tarja preta. É o boy tarja preta. Ele bota você para dormir porque ele só fala nele, 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 nele. É porque eu isso. Eu isso e daqui a pouco você, meu Deus do céu. Oi, tudo bom? Oi, amiga? Já estou indo. Olha, infelizmente uma amiga me ligou. Eu vou ter que ir embora. Então inventa o truque da amiga. Inclusive vou te dar uma dica aqui. Quando você sair com um cara, você não vai saber. Talvez ele seja um IML, talvez seja a tarja preta ou os outros que eu vou te falar aqui. Já combina com a sua amiga um código secreto. Quando você mandar um coraçãozinho azul, quer dizer para ela te ligar. Para falar, nossa, aconteceu uma coisa e me salva. Aí você vai lá salvar a sua amiga e não deixa o tarja preta te colocar para dormir. Porque você vai ficar falando dele, ele é egocêntrico. Ai, por que eu isso e eu aquilo? Por que eu aquilo? E eu quando eu viajei? E as mulheres que eu fiquei? E isso e aquilo? Suma do boy tarja preta. Não durma nessa. Sai fora. Vou te passar agora o terceiro contatinho que você deve evitar. Saber identificar e evitar. Esse talvez você conheça, tá? Esse é das antigas. Esse é o boy corujão. O boy corujão, ele só vai te mandar mensagem altas horas da noite. É porque ele fala que não teve tempo. Ele vai te chamar para sair só lá no 47 do segundo tempo. Ele teve a semana inteira para te chamar, mas ele só vai te aparecer ou de madrugada, te ligando meio alterado, se é que você entende. Ou altas horas da noite, sexta-feira, tipo 11 horas, 1 da manhã, de madrugada. Ou quarta-feira, 11 e meia. Ele só te chama em cima da hora. E ele vai falar que estava trabalhando, vai falar um monte de coisas. Mas, na verdade, ele podia ter te mandado mensagem o tempo todo. Porque, muito provavelmente, se a gente for pegar o celular dele, ele estava aqui. Só que o boy corujão, ele só te chama altas horas da noite. Por quê? Porque ele quer fazer sacanagem. Depois de 11 horas, minha filha, qualquer mensagem que chegar, não é uma boa mensagem responder na hora. Sério, durma com essa mensagem. Aí, de manhã, você responde. E, ó, essa é a técnica, tá? De manhã, você responde. Se o cara te der assunto, legal, ele está interessado mesmo. Se ele não te der assunto, se ele te deixar no vácuo e ficar se esquivando, ele só queria, imagina o que é. Ele só queria fazer aquelas coisas, tá? Então, não caia nas garras do boy corujão. E agora, mais um boy. Faltam dois boys. E agora, antes de eu te passar para os outros últimos dois boys que você deve evitar, os dois homens que você deve evitar, já deixa o like aqui. Bum! Senta o dedo nesse like, porque, para mim, isso significa muito. Isso significa que você está gostando desse vídeo e o YouTube espalha mais esse vídeo para as outras pessoas. E vamos botar uma meta aqui? Se a gente chegar a 10 mil likes, eu vou fazer um e-book com os 12 homens que você deve evitar. Existem mais raças, tá? 12 homens que você deve evitar. Mas a gente vai colocar uma meta de 10 mil likes. E eu vou ficar monitorando esse vídeo. Deixou o like? Então, vamos lá. Próximo boy, próximo homem, próximo contatinho que você deve evitar é o boy Polaroid. Polaroid, né? Não é muito usual hoje em dia com a invenção do celular. Mas Polaroid, antigamente, era uma máquina que você tirava foto e saía foto automática. Cara, meu sonho de criança era ter uma foto daquela. Meu Deus, algumas pessoas mais bem-sucedidas, digamos assim, de onde eu morava, elas tinham essa Polaroid. Parece que tinha comprado em viagens fora e tal. E quando eu vi aquilo, aquela máquina que revela automático na hora, eu, meu Deus, uma vez eu cheguei pra minha mãe e falei assim, ai mãe, eu quero uma Polaroid. Meu filho, só o preço do filme disso já é mais caro que a câmera. Eu não sei se é verdade isso, mas ela falou aquilo. E eu nunca tive uma Polaroid, se vocês quiserem me dar, muito obrigado. Mas uma boy Polaroid, cara, ele pede foto toda hora. Manda foto de agora? Manda foto de biquíni? Manda foto depois de trabalho? E ele manda foto. E mais, ele quer mandar foto dele, mano. Ele manda foto da... Você sabe, você já recebeu uma foto dessa? Do nada, oito bolos. Que isso, gente? Que doideira é essa? Não dá nem oi, a pessoa manda foto, sabe? Esse é o boy Polaroid. Evite ele, enquadre ele e fala, cara, olha só. Vamos começar de novo? Isso aqui não tá rolando, não vai rolar, não é assim. Agora, se for um cara que você mal conhece e já manda uma foto, sabe? Daquelas fotos, já bloqueia logo, sabe? E se ele ficar te pedindo foto toda hora, você já enquadra ele também, olha, eu vou te mandar na hora certa, pra te provocar da forma certa. Talvez você mereça me ver pessoalmente, tá? Relaxa, na hora certa você vai ganhar, se você merecer, se as conversas ficarem boas, tá bom? E agora, nada de mandar nude. Lembra, aqui tem um vídeo, vou botar aqui, ó, como fazer o nude, perfeito. Assiste esse vídeo e você não precisa mandar foto. E o último boy que você precisa se blindar contra ele é o boy zagueiro. O boy zagueiro, é, ele fica te bloqueando, ele te bloqueia e desbloqueia toda hora. Por falta de um nome melhor, tá? Pra não falar que ele bateu a cabeça no berço e tem probleminhas, ele fica te bloqueando e desbloqueando toda hora. Então, fica ligado, porque um cara que te bloqueia e desbloqueia toda hora, não é um cara que você quer se relacionar por N motivos. Primeiro, porque ele deve ter algum probleminha que ele bateu a cabeça no berço. Segundo, é que isso soa que ele tá escondendo algo, entendeu? Ele tá escondendo algo e ele bloqueia, talvez porque tá na presença da esposa ou da mulher dele, depois desbloqueia quando ele viaja ou tá longe. Então, muito cuidado, onde tem fumaça, há fogo. Eu acho que você já ouviu esse ensinamento, né? Esse dito popular, onde tem fumaça, há fogo. Esse boy que vive bloqueando e desbloqueando, sabe? Ele fica te bloqueando, por isso que é boy zagueiro. Ou melhor, mandem um nome melhor pra esse cara. Eu acho que vocês podem me ajudar nisso. Comenta aí, qual é o nome dele? Qual é o tipo de homem que é esse aqui? Comenta aqui, eu vou adorar saber. E no e-book, quando a gente bater os 10 mil likes, eu vou dar os créditos pra vocês, tá bom? E o último homem que você quer se relacionar, esse é um bônus. É um homem de alto valor. Um homem de alto valor, ele fala e cumpre. Um homem de alto valor, ele não liga só em cima da hora. Ele te liga o tempo, todos os momentos. Inclusive, quando ele liga em cima da hora, não é uma mensagem indesejada. É uma ligação desejada, porque vocês estão criando conexão emocional. O homem de alto valor, ele vai te pedir fotos sim, mas na hora certa, com o time certo, porque ele quer você, ele deseja você, mas ele entende que conectar com você é muito mais importante do que isso. O homem de alto valor, ele não vai ficar te bloqueando e desbloqueando toda hora. E percebe que a antítese desses caras aí, que você deve sumir, é um homem de alto valor e uma mulher de alto valor, que é você, merece um homem de alto valor. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like agora. Bum! Senta o dedo nesse like, a nossa meta são 10 mil likes e eu libero um e-book com os 12 tipos de homens que você deve evitar. E preparo alguns bônus nesse e-book também. Eu vou monitorar esse vídeo, tá? E agora se inscreve no canal. Bum! Estamos chegando a 2 milhões. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, prazer, eu sou Italo Ventura e eu vou ajudar você na sua vida amorosa, tá? Clique em se inscrever pra receber o sininho, porque todos os dias eu faço vídeo no canal. Todos os dias. Eu só espero você agora badalar esse sininho, se inscrever no canal, porque todo dia eu vou estar aqui ajudando você e quebrar o código dos homens pra você viver um relacionamento de alto valor. Um grande beijo. Me segue no Instagram, arroba Italo Ventura, pra gente se conectar muito mais. Lá eu posto meu dia-a-dia com a minha família, os meus dois filhos, o Bento e o Céu. Eu vou adorar saber que você saiu do YouTube. Nossa, falei rápido, né? E veio aqui e fui lá pro Instagram, arroba Italo Ventura. Um grande beijo. Até amanhã, no próximo vídeo. Tchau!